Charlene Tu não vai acreditar Sabe a Britney Tá na Suíça agora Sério? Pois é Quanto isso nós é aqui, Beto? Ai, queria também Filha! Pai! Poxa, quanto tempo Eu achei que eu nunca mais ia voltar pra casa Ai, nem me foge Uma menininha aí em pentelha Ficou me colocando um monte de perito Tive que dar um tempo para se parecer Ai, nem me foge Eu sei como é que você se sente Tô sendo entormentado por uma criança aqui também Mas eu trouxe presente pra vocês É isso aqui, ó Que você passa na cara, assim Pra tirar as manchas, né? Esse aqui que é um trem Colorido, tá vendo? Bem legal E esses presentes aí Você tá assistindo o vídeo daqui, né? O que são minhas coisinhas mais no dia desse mundo? Do que é isso? Do que é isso? Eu? Não! Eu! Que vocês são minhas coisinhas mais bonitinhas do mundo Você já sabe, né? Esse vídeo aqui é pra deixar vocês mais bonitinhas ainda E se você gosta desse vídeo aqui no canal Clica muito em gostei aqui embaixo Esse vídeo aqui chocando 100 mil curtidas Eu já começo a fazer o próximo vídeo Mas ó, eu já ensinei a fazer um monte de coisa Então, assistam os meus últimos vídeos Vejam o que é que eu ainda não ensinei E comentem aqui embaixo Kim, você me ensinou isso? Eu já ensinou isso? Eu queria aprender isso Eu dou o jeito de trazer pra vocês aqui Combinado? Acabou de chegar aqui? Se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Me segue nas redes sociais também É tudo! Kim Rosa Cuca Fácil, né? Fácil, 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 né? Assim você não sente saudade de mim, entendeu? Sempre estou lá com vocês Sempre estou postando no Instagram Sempre estou conversando com vocês no Twitter Sempre estou postando uma zoeira louca lá no Musical Então me segue nas redes sociais Inclusive está rolando um super sorteio lá no Instagram E quem estiver participando vai poder ganhar o quê? O quê? O quê? O que você acha que é? Um picolé? Não, pode ir lá Um iPhone 7 Plus Então se você quer poder ganhar um iPhone 7 Plus Entra lá no Instagram, me segue Leia as regras Entra na foto oficial, tá bom? Uma pessoa vai ganhar um iPhone 7 Plus Pode ser você? Pode não ser Se não for, não quero ninguém chorar, combinado? Então é isso, gente Para mais informações Leia aqui o box de informações E vamos nós! Já vamos começar esse vídeo em grande estilo Eu vou mostrar para vocês como fazer esse gloss lava Primeiro você vai precisar de um óleo Pode ser o óleo que você tiver na sua casa Eu estou usando óleo de amêndoas Porque ele é mais transparente E ele é mais fácil de colorir Estou colocando um pouquinho de sombra colorida nele Se precisar você pode dar uma esquentadinha Para que a sombra se misture muito bem no óleo Ele fique desse jeito assim Para fazer o meu gloss Eu usei esse potinho de gloss mesmo Transparente que eu tinha comprado Bem baratinho Em loja de R$1,99 Ele tem esses glitterzinhos Mas não vai fazer diferença Como meu gloss já estava pela metade Eu preenchi ele com glicerina E isso ajudou bastante Porque ele ficou mais líquido ainda Coloquei depois o óleo colorido E você não tem que se preocupar Porque as duas cores não vão se misturar E você pode ficar mexendo, mexendo Vai ficar desse jeito assim Na hora que você passar na boca Ele vai ficar de um vermelhinho bem suave E muito, muito hidratante Essa é uma ideia para você pegar aquele lápis Que não pigmenta mais Que é bem fraquinho Que você já quer tacar fora Para você usar ele na emergência E deixar ele bem mais forte Para isso você vai precisar Dar uma esquentadinha no seu lápis Eu estou usando a ponta de uma vela Mas você pode usar um isqueiro Ou você pode usar até o secador de cabelo Dar uma esquentadinha ali E ele já vai ficar muito Mas muito mais potente Diquinha rápida do dia O assunto do momento Em tudo quanto é lugar que você vai É aquela esponjinha de silicone maravilhosa Porque ela se espalha Ela não desperdiça produto E você consegue higienizar ela muito fácil Como ela é muito cara E difícil de encontrar Eu vou ensinar vocês a fazerem uma na casa de vocês Para isso você vai precisar de mais zena Coloque em cima de um papel filme E usem luvas Porque ele gruda bastante E vai precisar de silicone de uso geral Que você compra em loja de material de construção Você vai colocar aí um pouquinho de mais zena Mas não muito Não deixe ficar muita mais zena Porque quanto mais mais zena Mais duro vai ficar seu silicone E queremos algo macio Para passar no rosto né Mas também como é a mais zena Que faz com que o silicone não grude Você vai precisar colocar um pouquinho de óleo Estou usando óleo de bebê Porque é mais cheirosinho Mas pode ser qualquer óleo Que você tem na sua casa Para ele não grudar Estou embrulhando ele com papel filme Estou modelando da forma que eu quero Um lado eu estou deixando mais gordinho O outro mais fininho Assim eu consigo cobrir grandes áreas do meu rosto E também consigo pegar os pequenos cantinhos Deixa lá por uns 5 minutinhos Ou menos Uns 2 minutinhos Porque ele seca bem rapidinho Durece bem rapidinho Se você quiser você pode dar uma lixadinha nas laterais Para ele ficar bem retinho mesmo Estou passando aqui na mão Para vocês verem como ele cobre muito Mas muito bem gente Depois é só você lavar E pronto Eu não fiz no rosto Porque eu já estava maquiada Mas não se preocupem Porque vocês vão me ver usando muito essa esponjinha ainda Inclusive vou passar um videozinho no Instagram Com o teste Para vocês verem com seus próprios olhos Então me sigam lá Essa ideia também é para emergência Esse vídeo está super de emergência gente Que loucura Quando você não tem o seu Curvex E você quer deixar os seus cílios mais levantadinhos Você vai pegar uma colher E vai colocar ela dentro de um pouco de água quente E vai deixá-la um tantinho para ela esquentar bem É claro que a colher não pode estar quente A ponto de te queimar Então sempre faça um teste na mão Sempre sopra e deixe ela morninha Em uma temperatura boa Para não queimar os olhos Pelo amor de Deus gente Depois disso com a colher Com o lado barrigudinho para dentro Você vai virar os seus cílios Com a ajuda dos seus dedos E vai deixar encostadinho ali Por alguns segundos Eu aconselho vocês a fazerem por área Primeiro você faz um canto O meio e outro canto Porque todo o olho Você não vai conseguir de uma vez só Quando você soltar ele vai estar bem mais curvado Vocês podem ver claramente Que um dos lados eu fiz o meu Curvex Digamos assim E o outro não E ele ficou bem mais erguidinho Aí é só você passar o rímel E ver como seus cílios estão gigantes Muito maior que o outro Não é verdade? Tcharam! Este tutorial eu estou fazendo Atendendo a pedidos de vocês Nos últimos comentários Vocês pediram um batom Que fosse bem glitter Bem unicórnio E lá vai Peguei todo o meu arsenal de glitter Que eu tinha em casa As sombras pigmentos E etc E fui colocando em um copinho Eu comecei primeiro Com as sombras brancas Prateadas Mas sem cor assim Porque eu precisava delas Em maior quantidade Para não sair acabando Com todo o meu glitter Eu coloquei um pouquinho De cada um Depois disso eu comecei A acrescentar a cor Coloquei um pouquinho de azul Um pouquinho de roxinho Um pouquinho de rosa Cores bem unicórnio mesmo Coloquei ali um tiquinho de verde Mas esse eu coloquei bem pouquinho Porque eu não queria Que ficasse tão verde assim Você pode derreter essa mistura aí De puro glitter Com uma manteiga de cacau E ele vai ficar bem delicadinho Nessa cor aí dos glitters mesmo Talvez ele fique um pouquinho Mais azulado Mas eu queria algo mais usável Mais rosa Mais roxinho Por isso eu raspei Essa sombrinha cintilante aí Um pouquinho Não muita coisa não Raspei outra sombrinha Um pouquinho mais clara E estou colocando Um pouco de manteiga de cacau O meu pozinho E um pouquinho de batom O batom eu só estou colocando O mesmo porque eu não teria Manteiga de cacau suficiente Para fazer uma boa quantidade Mas você pode fazer Só com manteiga de cacau Combinado? Derrete toda essa mistura na vela Reparem que tem muito mais pó Do que batom Porque eu quero que fique Algo extremamente brilhante Derreta tudo 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 E aí você vai colocar Tudo dentro de um potinho De batom limpo e vazio Que você tenha na sua casa Coloque lá no seu potinho E está aí É de mansinho Espera secar E ele vai ficar Desse jeito aí Aí é só você passar na boca E a boca vai ficar assim Oh Eu não tinha aderido A essa moda ainda Mas agora eu achei Tão fofinho Um beijo pra vocês Mua Tchau 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 E aí Tchau Oh, yeah, oh, oh, I don't wanna let go